No início do mês, um projeto de lei que garante o benefício da meia passagem aos estudantes nos transportes coletivos, urbanos e intermunicipais em Vitória da Conquista foi aprovado pela Câmara de Vereadores. A lei foi proposta pelo vereador do Partido Trabalhista Cristão, Davi Salomão. Em Vitória da Conquista existia um decreto limitador de direitos garantidos na Constituição. Por exemplo, o estudante que residia próximo à escola, ele não tinha direito de usufruir da meia passagem. Mas existem estudantes que residem próximo à escola e precisam fazer pesquisa do outro lado da cidade. E aí? Ele não pode ser considerado estudante? Então, nós abrangemos o leque de opções. Os estudantes de curso profissionalizantes também não tinham direito a esse benefício. E nós alargamos para que os estudantes pudessem cumprir a sua missão de estudo, que é nobre. Antes da aprovação pela Câmara Municipal, o projeto foi enviado ao Poder Executivo. No entanto, a lei foi vetada pelo prefeito Erzin Gusmão. Em nota, a Prefeitura informou que o veto ocorreu pelas seguintes razões. A organização administrativa e dos serviços públicos é de iniciativa do Poder Executivo. A nota informa ainda que essa intervenção do Poder Legislativo nesse segmento pode causar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato firmado com as empresas. Segundo este advogado, a lei é inconstitucional, já que ultrapassa o interesse local, entrando no âmbito de questões estadual e nacional. No âmbito da relação intermunicipal, desse transporte coletivo interurbano, aí é um problema grande, porque o município transcende a sua competência de legislar sobre assuntos de interesse local e invade a competência do Estado. Para o vereador Davi Salomão, a lei não interfere no âmbito estadual. Segundo ele, o uso do transporte intermunicipal será apenas dentro do território de Vitória da Conquista. Em viagens do perímetro urbano para distritos mais distantes, por exemplo. Quem entrar na justiça para tentar declarar essa lei inconstitucional perderá, porque essa lei atende sim os princípios e as normas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ainda assim, para este advogado, problemas econômicos podem surgir em relação aos ônibus, que realizam viagens intermunicipais. Em relação ao prejuízo econômico, há uma ofensa ao princípio da livre concorrência, porque há imposição de um ônus sobre essas empresas que operam aqui na região. Então, por isso, haverá um grave desequilíbrio na relação contratual e elas sofrerão prejuízo por conta disso. A lei entrou em vigor no dia 10 de maio. Em caso de descumprimento por parte das empresas de transporte, o infrator pode pagar multa de 1 a 100 salários mínimos. Já para utilizar o benefício, o estudante precisa apresentar o comprovante de matrícula e frequência expedido pela secretaria da instituição em que estiver matriculado. A lei ainda diz que será de responsabilidade das empresas a confecção de cartões para a garantia da meia passagem.